Olá povo de Deus, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós com mais um vídeo no canal e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês do que escrever no seu diário espiritual. Então se você gostou do tema e ficou curioso, vem com a gente! Há algum tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no canal falando de como ter um diário espiritual, da importância de um diário espiritual. E muitas pessoas comentaram bastante no vídeo, perguntando o que deveriam escrever, o que colocar, o que não colocar, se eu tenho que colocar realmente tudo sobre a minha vida. E daí eu decidi vir gravar esse vídeo separado, só sobre o que colocar no seu diário espiritual, o que escrever nele, tá bom? Se por acaso você não viu esse primeiro vídeo, que é onde eu falo de como ter um diário espiritual, eu vou deixar linkado aqui em cima, você vai lá, acessa, assiste o vídeo, tá bom? E depois volta pra esse vídeo, mas volta mesmo. Então, uma das primeiras coisas, depois de saber a importância de por que ter um diário espiritual, pra que serve um diário espiritual, agora nós vamos pra essa parte mais prática, né? Do que escrever no nosso diário espiritual. Diário nos remete àquelas coisinhas de quando a gente é adolescente, né? Meu querido diário, hoje meu dia foi assim, eu vivi tal coisa, aconteceu isso, né? Geralmente é isso que a gente faz quando é adolescentezinho, escreve um diário, dá nome ao diário e tudo mais, né? Principalmente as mulheres. Então, digamos que o diário espiritual teria, entre aspas, o mesmo sentido desse diário que a gente fazia na nossa adolescência. Só que, além de colocar no diário espiritual a nossa própria vida, o que acontece na nossa vida, normalmente, cotidiana, também nos cabe escrever no nosso diário espiritual sobre a nossa vida espiritual, já que o diário tem a ver com isso, né? Então, o que me foi recomendado no início, quando eu comecei a fazer diário espiritual, e que muitas coisas também que eu conhecia, que tinham, me disseram, é que é importante a gente ter a nossa história de vida, de como, desde quando a gente lembra até o momento presente. Escrever no nosso diário, desde quando a gente se entende por gente, vamos dizer assim, o que se passou na nossa vida, né? Por exemplo, ah, meu nome é Ana Lari Santana Martins, a minha história, eu lembro da minha história a partir de tal, tal idade, eu sou a filha mais velha de três filhas, eu moro com meu pai, com minha mãe, meu relacionamento foi assim, não sei o que, e contar um pouco da sua própria história, porque, como eu falei no outro vídeo, a gente se esquece. A nossa memória é bombardeada por muita informação, e a gente acaba esquecendo aquilo que nos é primordial. E com o passar do tempo, a gente esquece mesmo, né? Vai vindo a velhice, vai vindo as faltas de memória. Então, escreve a sua história, desde quando você se entende por gente, e depois comece a anotar aquilo que se dá no seu dia a dia, na sua vivência com Deus. O diário espiritual existe pra maior intimidade com o Senhor. É pra quando, na nossa intimidade, na nossa vida de oração, na nossa meditação diária, a gente colocar tudo aquilo que Deus foi falando, tudo aquilo que a gente foi vivenciando, as experiências. Você pode colocar, olha, Jesus, foi isso que eu vivi com você, não sei o que, ou então você escreve como se fosse pra uma pessoa, terceira pessoa, tá? Não tem importância como você vai escrever. O importante é que você escreva aquilo que você vivenciou com o Espírito Santo, com Deus, com a igreja, aquilo que você aprendeu, aquilo que você tá vivendo, pra que isso te fortaleça lá no futuro, num momento difícil na sua vida. Esse aqui é o meu diário atual, não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu botar aqui. Esse é o meu diário espiritual atual, sabe? Então, aqui, o que é que eu tenho? Nesse daqui, eu não tenho a minha história de vida, porque eu já tenho outro diário que foi o meu primeiro diário. Você não precisa, a cada fim de diário, né, por ano, que o ideal é a gente ter um diário por ano, você não precisa, toda vez que o seu diário acaba, e que você vai iniciar um novo diário, escrever toda a sua história de vida de novo. Se você já tem um guardado, deixa naquele. Você vai escrever a partir daquele momento que tá se dando na sua vida. E também, se você não conseguiu finalizar esse seu diário naquele ano, não tem problema, continue escrevendo nele, porque o importante é você buscar ter essa intimidade, e no seu ato de escrever as suas experiências, depois também entender o que Deus tinha pra falar, né, pra sua vida. No outro vídeo, eu também falei o quão que foi importante ter anotado no meu diário espiritual coisas que eu vivi pra depois, no momento difícil que eu passei, foi olhando o meu diário espiritual, que Deus me fez lembrar e reviver tudo aquilo, e entender porque que eu tava buscando permanecer nele. No meu caso, eu uso o meu diário espiritual também pra colocar aqui as minhas meditações diárias da palavra de Deus, né, porque muitas coisas na minha vida, na minha palavra de vida, e também na minha meditação diária, são coisas que remetem à minha história. Então é importante que eu deixe tudo centralizado, porque eu gosto de ter aquele negócio todo organizadozinho com tudo que eu vivo, porque depois eu pego e ali eu tenho aquele momento específico onde Deus falou algo, aquele momento onde eu vivi outra experiência, mas que me fez lembrar daquilo, sabe, eu gosto de ter tudo centrado. E eu acho que isso também é importante no nosso diário espiritual. E também lembre-se que o diário espiritual é algo pessoal seu. Não é algo pra ser compartilhado, não é um livro pra todo mundo estar lendo. Claro, se você tem um diretor, uma diretora espiritual, e você sente que ele precisa ler o seu diário pra ele entender melhor, tudo bem, ele é o seu diretor, então confia só a ele, né, porque ele entende a sua história e ele quem te ajuda nesse seu caminho rumo à santidade. Então busque ter esse sentido, que seu diário é seu diário de mais ninguém, porque ali tem que estar as suas coisas pessoais, né, é lá que você guarda as suas histórias. Então lembre-se sempre de guardar pra si, né, as suas experiências, porque muitas vezes é importante que nós tenhamos pra nós as nossas experiências. E anota e escreve, sabe, como é que você pode começar se você ainda não tem essa experiência de já sair de cara escrevendo tudo que você já viveu. Pega o seu diário, um papelzinho, o que você achar melhor. Você pode se preocupar com as datas, né, escrever por data, por exemplo, porque as agendas e os diários, eles têm as suas datas, né, do ano inteiro. Se você quiser escrever por data, tudo bem, mas se não, você pode ir escrevendo, porque no meu caso, é um espaço pequeno por dia, né, é um espaço muito pequeno. E eu escrevo bastante. Então o que é que eu faço? Eu não me prendo às datas. Eu não me prendo às datas das folhas, né, às datas do mês e tudo pra escrever só naquele dia específico. Então como eu não consigo escrever pouco, eu escrevo muito, sempre passa da folha daquele dia. Então o que é que eu coloco? Por exemplo, eu escrevi no dia 2 de janeiro. E tudo aquilo que eu queria escrever no meu diário naquele dia não deu na folha do dia 2? Então eu também continuo escrevendo na 3, na 4, até acabar aquela minha reflexão. E em cima, na primeira linha de cada folha, eu coloco ou meditação, ou... Eu sempre dou um título pra aquilo pra que eu me lembre melhor ainda do dia, sabe? Eu coloco meditação do dia tal, ano tal. Então eu coloco a data, coloco o horário, onde era que tava acontecendo, onde era que eu estava naquele dia, pra que depois eu me lembre com mais clareza, pra que esteja tudo registrado, sabe? Outra coisa que eu faço também é, se foi alguma experiência onde Deus falou alguma palavra, coloca também no seu diário espiritual aquela passagem específica. Se você não quer transcrever a passagem inteira, coloca pelo menos o capítulo, o versículo e o livro no qual ela se encontra. Porque daí depois, quando você estiver ali analisando ou olhando seu diário de novo em algum momento, você pode voltar lá pra sua Bíblia e olhar aquela passagem que Deus tinha te falado algo através dela. Eu também gosto de anotar o nome das pessoas que eu vivi uma experiência. Eu gosto de anotar tudo pra que eu possa ter mesmo esses dados comigo. Pra que depois, nos momentos especiais ou nos momentos difíceis, eu me recorde do que Deus fez em mim, do que eu vivi com Deus e de que a minha intimidade com Ele seja mais profunda também. O que você pode escrever também no seu diário espiritual? Os sonhos, as metas que Deus deu pro seu coração, aquilo que Deus suscitou pra você. E daí você pode ir falando, né? A experiência ao longo do ano, daquele mês, como você tem buscado viver aquele sonho, aquela meta e aquele desejo que Deus colocou no seu coração, né? Se Ele vai se concretizar ou não, porque é importante. Se Ele vai se concretizar ou não, porque é importante.